O que significa o retorno de Saturno? Eu tenho uma pergunta. O que significa o retorno de Saturno? Bom, primeiro retorno de Saturno é geralmente a primeira vez na vida em que você se dá conta de que, olha só, pode ser que existam males dos quais eu nunca possa escapar. É a primeira vez na vida que você para e se procurando. Olha, há uns 30 anos aqui da minha vida, eu estive procurando algo. E agora, o que é que eu estou procurando? Onde é que eu cheguei? Será que a minha vida tem sentido? Em última análise, o que está aparecendo na mente dele, começando a reaparecer na mente dele é o que está aparecendo na mente dele. Existe algum bem na existência? Os trídeos começam a reavaliar a vida dele. Mas a força motriz, no fundo, é essa questão sobre a existência. Olha só que isso, às vezes, pode ser sentido até um ano depois da condução dos acordos. Às vezes, você começa a sentir na hora, a trídeo começa a sentir um ano depois. Olha só, os trânsitos, mais para diante a gente vai explicar exatamente como os trânsitos funcionam. Hoje em dia a gente, na prática atual, você analisa os trânsitos, por exemplo, que os trânsitos funcionam. O que significa isso? Só que é o seguinte, quando que o trânsito vai sentir um determinado sabor, e quando ele vai começar a sentir? Isso depende do mesmo negócio que são os períodos planetários. E é algo que a gente só... isso aí vai ficar mais para diante. Quando a gente entrar em interpretação mesmo. A nossa história é a história da criatura. Mas a teoria é a seguinte, cada planeta rege um certo período de tempo. Por exemplo, o céu rege de 19 anos. O Sol é o período de 19 anos. OJ, por exemplo, mas nasceu com uma semente leal, foi gente de leal ou sol. Isso quer dizer que o primeiro período da vida doido, o período de 19 anos, é regido pelo Sol. Nesse primeiro período de 19 anos, nos primeiros 19 meses, o Sol entrega a regência para o Sol. Então, assim, você quer saber o que está acontecendo? Nos primeiros 19 meses, você tem que analisar os trânsitos do Sol. Passou 19 meses, o Sol vai entregar a regência para Mercúrio, que é o signo que vem depois de Leão. Então você vai ter uma relação que é assim, com o Sol entregando a regência para Mercúrio. Isso quer dizer que agora o que está acontecendo é que eu tenho que olhar os trânsitos de Sol e Mercúrio. Então, o que acontece? Ah, quando chegou no Fetor Saturn, você tem que olhar antes de ter o Fetor, qual o período astrológico que ele está passando. Porque ele pode estar passando por um período astrológico extremamente favorável. Vamos supor que ele está passando o período em que Marte entrega para Júpiter. O período em que Marte entrega para Júpiter é um período de crescimento e expansão na vida do Sol. Então, o período em geral é favorável. mesmo o retorno a um certo ponto, um aspecto, um princípio desfavorável, outro pesado, o período geral do dia que está com o dia que está vendo. Está claro isso aí? Quer dizer, a topo ou não, não é? E o modo que ele vai falar que é que depende muito do período. Então, se a gente fosse dar os pontos mais marcantes para o sujeito, a vida dele, eles não coincidem com o trânsito. Eles coincidem com o final do... ao começo do período. O trânsito aconteceu lá no meio do período, lá no final do período, no começo do próximo vai acontecer alguma coisa que vai tocar para o feito aquele trânsito. Está claro isso aí? Como noção inicial, sim. Olha só, basicamente, o trânsito, ele tem um significado no abstrato. Mas ele não indica nenhum acontecimento no mapa natal. Ele indica nenhum acontecimento, é tudo rápido. que o trânsito está. Não dizem para chegar grau em minuto do que o Saturno local estava no seu mapa. O mapa não dizem nada. Você tem que olhar que período natural que o dia que está passando, saber analisar a qualidade do período, e aí vem a relação desses planetas que regem o período com o corretor e o usador. Ele não diz, ó, e aí, cara, entre tanto e tanto, uns meses antes do final do período, depois do começo do outro, vai acontecer assim, 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 o que aconteceu? Então o cara vai falar, pô, 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 tá claro isso aí? O período é que o período é que o Hora. Então, vamos ver o período, então anota aí. Anota aí. O período da Hora é de 25 anos, 25 meses, 25 dias, 25 horas, do tempo. Da Lua. Anota. Esses anos, são anos de 360 dias. Então, eles não são anos, nem publicais, e insegurados. Ou seja, o normal em 25 anos é 360 vezes 25. O que tem ascendente Câncer, os primeiros 25 anos, vai ser um pouco menos do que 25 anos no Camindade, porque você perdeu 5 dias para cada ano, são virgitos pela Lua. O período, período do Sol, 19 anos, 19 meses, 19 dias, 19 horas. De novo, os períodos são anos de 360 dias e meses de 30 dias. Mercúrio, 20 anos. Vênus, 8 anos. Tudo que é bom, cura a cor. Desde Júpiter, ter um período mais cura. Marcos, 15 anos. Júpiter, 12 anos. E Saturno, Marcos, 20, 30 anos. Então, esses anos, a gente tem que contar 360 dias. 360 dias, isso. O pouquinho que sobra, você tem que ir descontando, você tem que ir descontando. Tem que ir descontando, exatamente. Você tem que multiplicar a 25 vezes 360. E dividir por 360. E dividir por 360 e... E dividir por 360 e... E dividir por 360 e 5. E 1 quarto. É isso aí. E 1 quarto. Tá bom. Aí, esses períodos de ano, são subdivididos em períodos de meses. Vamos dizer. Essa entrega... Já disse que há. Quando... Os primeiros 25 anos feitos, é regido pela Lua. Desses 25 anos, os primeiros 25 meses e 30 dias, ele é... A Lua está entregando a autoridade para o mundo. Quer dizer, ela está mantendo a autoridade para o filho do filho da Lua. Passou 25 meses, entrega para o Sol, que é um regime de leão que vem depois do homem e depois tem o câncer. A Lua entra dentro do Sol. Esse é um período que geralmente indica alguma dificuldade. A Lua é toda macia, toda mole, o sol é quente. Exato. O significado dos períodos, de um modo geral, corresponde à relação naturalmente àqueles dois planetas. A relação natural entre o quê? Entre aqueles dois planetas. Passou mais de 19 meses, agora a Lua entrega para o Pernambuco. E assim vai. Quer dizer, a primeira coisa que você vai fazer a interpretação de um mapa natal, você vai dizer para o senhor, assim, ah, como é a vida? Por isso? Quer dizer, como é a vida dele? O que é a política que vai fazer? É um quadro, justamente, de quando que foram mudando os períodos atrológicos na vida. Depois disso, só você vai olhar os trânsitos naqueles períodos. Então, é assim, você tem o período de ascendência. O período de ascendência é assim, ah, a primeira mudança de grande período, quer dizer, o sujeito tem ascendentes em todo o livro, o presente é o menos, a primeira vez que o Pedro teve um período de consciência de que a vida dele tinha um mundo, se deu um impacto por volta dos oito anos. Ele percebeu alguma coisa interessante na vida que ele não tinha percebido antes. E que para ele, quando o deputado se perguntou, se o ascendente era Leão, ao 19, se o ascendente era Canto, ao 20. Eu tenho um exemplo bom, Rádio. Eu me assinei de escorpião e aos 15 anos comecei a trabalhar. Aos 15 anos comecei a trabalhar? E era o que eu queria, é uma coisa muito forte, não é? Então, assim, ah, o sujeito retoma a consciência de si mesmo, da sua vida de uma maneira nova. Eu me assinei, ah, o intenso de que a vida dele adquiriu o rumo, o rumo que ele esperava, mas que não tinha sido antes. Daí, sei lá, os períodos da casa 10. Os períodos da casa 10 são períodos de responsabilidade. Tomado de consciência da responsabilidade que ele sobrevive, e assim por diante. Então, com os trânsitos que acontecem nesse período, eles vão se qualificados no teu rumo. Então, assim, ah, teve o trânsito de Saturno, sei lá, tinha Saturno na casa 10. Saturno na casa 10 trabalha que nem um caminho novo. Nem que ele sentiu que trabalhou mais, mas ele vai sentir que ele vai ter que fazer um esforço tremendo para realizar aquela mudança significada pelo teu rumo. que você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Astrologia chinesa? Astrologia chinesa? Astrologia chinesa? Só leva em conta os períodos. Mas não há de trânsito. Que planeta? Existe planeta? Eu nem sei. Só tem período. O negócio deles é só conta matemática dos períodos. E funciona. Tá, por diante. Fora desses períodos, eles têm vários outros. E eles só interpretam os trânsitos que fazem não ter outros. Porque não é que o trânsito não acontece nada, nada. Mas pode não acontecer nada pra tanto. Olha, às vezes acontece uma coisa ou outra, e a gente só se dá conta dos períodos anos depois. E se os períodos vão se repetindo ao longo da vida? 15, 30, 45? Olha só. Dificilmente o período vai se repetir o mesmo. Porque se você tomar uma sequência toda, antes de você chegar de novo no mesmo signo, que é regido pelo mesmo planeta, e aí a gente vai ter muita substituição de signos, já passou cento e tantos anos. Então, muita gente já morreu. Então, mas o próximo, assim, depois do 15 vem um período de 12. Depois o outro, de 30. É assim? Não. Não. Olha só. Eles seguem a sequência do signo. Eles não seguem a sequência dos planetas. Não. Então, assim, a semifinância. A semifinância do campeão. Vai. Primeiro de campeão. Primeiro período mais grande é de 15 anos. Qual o signo que vem depois do campeão? Sagittário. Sagittário é o conjunto. Período de 12 anos. Depois de Sagittário. Saturno. Capricórnio. Rejeto do Saturno. 30 anos. Mas depois vai inverter. E depois? Outro período de Saturno. Mais 30. Agora. É. Já foi. Já foi. Já foi, já. Já foi. Porque é depende, né? Olha só. Olha só. Aí é que tá. É, aí vai inverter. Os grandes períodos. A gente se colocou nessa paleta. Não são períodos necessariamente paleta. Porque ele... A questão é que, olha só. Nesses 30 anos, ele vai tá entregando a autoridade nos períodos menores. Se essa entrega tiver uma significação benéfica, simbólica, é bom. Fazer algo. Um é 30 anos. Um é 30 anos. Primeiro 30 meses. Saturno entrega pra ele mesmo. Tá. Período pesado. Período de responsabilidade. Aí ele entrega pra Júpiter. Você quer dizer, opa, peraí. Se a gente tinha um chefe tirânico, né? Todo sério e tirânico e agora ele entregou no nosso... E eu tô um jeito mais bonachão. O período de Saturno entrega pra Júpiter é o período estranho muito benéfico. É claro. Evidentemente. Difícil porque você vai achar um período mais benéfico do que, sei lá, Júpiter entregando pra Venus ou Venus entregando pra Júpiter. Mas, assim, ah, o cara vai ficar 30 anos perdido por Saturno. Ele vai sofrer por 30 anos? Não! Um período, um período maior, período grande de Saturno entregando pra Júpiter é muito melhor do que um período grande de Júpiter entregando pra Saturno. Imagina aí exatamente como duas pessoas diferentes e uma caderno a autoridade com a outra. Quer dizer, pra quem entrega a autoridade conta mais do que quem entrega. É claro que uma combinação, uma connaturalidade entre os dois é mais favorável. Quer dizer, olha, difícil pra você pensar um período pior do que, sei lá, Marte entregando pra Saturno. Mas aí, olha, nesse período, no mapa do sujeito, Saturno e Mars estão bem colocados. Eles estão a ver com os outros. Esse período coincide com quando? Ah, Saturno estava em aquário, Marte estava em escorpião. Ah, então tá bom. O cara vai adotar a parada. Ele até vai dizer, não, foi um período pro motivo da minha vida. Foi muito esforço, mas deu muito resultado. Ele não vai falar que foi um período fácil. Mas foi um período pro motivo. Está claro que tem? Os períodos mais complicados, mais difíceis, são quando o benéfico entrega o maléfico, e esse maléfico está naquele tempo, em queda, em exílio, na sua casa doze natal. Esse certamente serão os períodos de maior dificuldade do sujeito. Não importa o que ele está tendo, ah, não, mas eu estou tendo o retorno de Júpiter. O retorno de Júpiter não vai ter sentido. O Júpiter estava voltando pra casa dele e não olhando pra mim. Deu pra entender? Aí é claro que você pode olhar em períodos menores ainda. Ah! Os primeiros, esses 19 meses. Os 19 dias. Mas, evidentemente, na medida que você diminui a escala em termos temporais, você também diminui a significação da vida do sujeito como um todo. O período que é de dois dias, é logo esquecido porque é logo substituído por um outro período contrário, também de poucos dias. Mas dá pra até o sujeito otágio, a apagação de humor dele, que sempre dá, vou dividir o período em horas, e ver como o meu humor varia a pessoa agora. Agora, tem? Quer dizer, em termos de astrologia, por exemplo, em termos de astrologia psicológica, você pode fazer o seguinte. A gente tem o retorno de sabores, o retorno de sabores, ele vai reavaliar a vida dele. Então, qual o sentido da minha vida? Será que ela tem sentido? Qual o sentido do meu trabalho? Criar família? Ou de, puxa vida, por que eu não me estabeleci? Por que eu não me casei? Aham. Essas coisas vão começar a aparecer na vida do seu. Ora, mas, tá, aquele período vai ser ter fato favorável pro sujeito ou não? Então, prende-te! Então, prende-te!